Adoração Vem Trai a rede de teu coração Vem Assim como estás Para adorar Vem Assim como estás Antigo Vem Toda língua Conversará O Senhor Todo o cheiro se dobrará Mas aquele Que irá te escolher O tesouro Maior Será Vem Esta é a hora Para adoração Vem Vem Para adoração Vem Assim como estás Para adoração Vem Assim como estás Vem 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 Toda língua confessará Ao Senhor Todo o Senhor Todo o Senhor Se encontrará Mas aquele Que irá te escolher O tesouro Vem 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 Toda língua conversará ao Senhor Todos os olhos se dobrarão Mas aquele que antes escolheu O tesouro maior terá Toda língua conversará ao Senhor Todos os olhos se dobrarão Mas aquele que antes escolheu O tesouro maior terá Vem Essa é a hora da adoração Vem 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 Vem